Fala galera do MMA Sul, com o Joinha, e a lenda do MMA, das antigas, faixa preta, ele se conhece galera. Joinha, dá o teu palpite aí, quem é que você tem palpite, né, vamos ver, sobre as lutas principais do FC Rio 3. Anderson Silva e Bonner, como é que acaba essa luta? Olha, acho que vai ser o primeiro nocaute na carreira do Stephon Moore, quer dizer, o Stephon Moore já foi nocaute, mas foi nocaute técnico de outro batido. Primeiro round, segundo round? Primeiro round? Aposto no primeiro round. E Minotauro e Dave Herman? Acho que o Minotauro vai ganhar por nocaute também no primeiro round. E, para fechar, essa terceira luta aí da coletiva de imprensa, Fábio Maldonado e Globo Teixeira? Uma luta duríssima, Fábio Maldonado é um atleta que tem uma pegada forte, tem volume de jogo, é um bota piadíssimo, é um cara que aguenta, é um cara que ainda dá show. Eu acho que vai ser completíssimo, acho que vai dar, acho que vai ser uma das melhores lutas da noite. E indo mais para baixo de tudo, tem também o Gleitson de Baldo com o Matarandu, vai ter uma luta que promete muito. Agora, voltando ao Globo Teixeira, eu acho que o Globo vai conseguir botar o Maldonado para baixo em primeiro round em balde. Caso ele vença o Maldonado, você acha que é um cara credenciado a incomodar o John Jones lá? É, eventualmente, é muito cedo ainda para falar, mas ele está galgando aí, é um cara que não escolhe luta, embora tenha acabado de entrar no UFC, mas você vê o Anderson Silva na segunda luta dele, na qual a organização já estava lutando pelo cinturão, quer dizer, nunca se sabe. E, Joinhas, para encerrar, você ficou sabendo que o UFC Rio 3 começou já na quarta-feira com uma luta extra aí ou não? Ah, meu irmão, eu ouvi falar aí, eu ouvi falar, mas ainda não, sei lá, tem que ter um vídeo aí, mas eu ainda não... Joinhas, candidato a ser o próximo desafiante? Não, eu estou fora, meu irmão, eu sou um lover, não um fighter. Joinhas, candidato a ser o próximo desafiante?